Agora, passando para os filmes. Essa história de tocar um alerta no celular das pessoas, agora a gente vai falar de filmes assim, é um mero exercício do raciocínio e anúncio e sugestão de filmes para você poder assistir. Tá bom? Então, o filme Kingsman, Serviço Secreto, foi lançado em 2015. O filme Kingsman, Serviço Secreto, é um filme de comédia, espionagem, foi dirigido pelo Matthew Vaughn, é um roteiro escrito pelo Vaughn e pela Jane Goldman, baseado em uma série de quadrinhos do Dave Gibbons e Mark Miller, que são dois gigantes do mundo das histórias em quadrinhos. E o filme, ele segue a história e o treinamento do Eggsy, que é o Gary Unwin, numa organização de espionagem. O Eggsy se junta a uma missão para enfrentar um perigo planetário do Richmond Valentine, que é o Samuel Jackson, que é um megalomaníaco rico. Além disso, você tem outros atores de alto renome, como Michael Caine e Colin Firth, também trabalhando nesse filme. Então, como é que esse filme começa? Esse filme começa durante uma incursão lá no Oriente, em 1997. Um agente participante dessa organização, chamada Kingsman, ele estava ainda na fase de estágio e ele entrega a sua própria vida para salvar a sua equipe, ou seja, ele fez uma atitude muito heroica. Agora, o Galahad, que é o codinome do Harry Hart, o cara que era o líder dele, ele ficou se sentindo mal por causa disso, porque ele perdeu um dos seus estagiários. Esse estagiário tinha uma esposa e um filho, ou seja, a esposa ficou viúva e a criança sem o pai. E o filho dele é esse garoto Eggsy, né? Então, o que ele fez? Ele, para tentar compensar um pouco a tristeza de ele ter sido responsável pela perda de um pai e de um esposo, ele entrega uma medalha de alto valor para a esposa, dizendo para ela ligar se alguma vez precisar de ajuda. Então, 17 anos depois, a gente tem lá o professor James Arnold, ele é levado pelo multimilionário e filantropo Richmond Valentine. E um dos agentes do Galahad, que é o Lancelot, você vê toda uma simbologia das brumas de Avalon, as lendas do rei Arthur. Então, um dos agentes do Hart, que é o Lancelot, ele tenta salvar esse cara, mas ele acaba sendo eliminado pela Gazelle, que é uma mulher ali muito boa de luta, né? E o Valentine, então, se encontra com vários indivíduos poderosíssimos no mundo, de forma reservada, né? Alguns dos quais acabam desaparecendo do mundo depois. E o que acontece nesse filme? Prestem bem atenção. Nesse filme, o vilão que ele tem, que ele se disfarça de um cara gente boa, o Valentine, que é o vilão, que é o Samuel L. Jackson, ele anuncia um lote de cartões de chip de celular gratuito para as pessoas. Ele fala, olha, estou distribuindo chip de celular gratuito, né? E ele entrega além do chip o celular e faz com que a pessoa tenha acesso gratuito à internet para sempre, né? Você sabe que quando o negócio vem muito de graça assim, sempre traz uma preocupação, né? Sempre traz um pé atrás. Então, na ideia, o cara é um milionário, bilionário, né? O Valentine, e ele está dando chip de celular de graça para todo mundo. Só que o que acontece? A gente descobre que esse chip de celular, na verdade, ele tem um dispositivo que libera ondas eletromagnéticas, que altera as ondas cerebrais das pessoas, fazendo com que as pessoas fiquem altamente descontroladas e inicie um conflito de todos contra todos. Como dizia lá o Thomas Hobbes no seu famoso livro Leviathan, né? Onde ele diz que era necessário ter um sistema de controle bem centralizado, que controlasse o homem que é o lobo do homem, homo omnilupus, né? O homem é o lobo do homem. Então, se não houvesse ali um estado centralizado que pudesse estabelecer a ordem, não seria possível impedir o conflito de todos contra todos. Na verdade, o que no filme Valentine quer é exatamente isso. É que as pessoas fiquem doidas e eliminem a si mesmas. Obviamente, isso fazendo com que a população global se reduza. E com essa redução da população global, e os bilionários do planeta possam viver no mundo tranquilo, sem aquele monte de gente consumindo recursos naturais. Muita gente lembrou do Kingsman nesse dia em que foi feito esse teste nos celulares norte-americanos. Muitas pessoas desligaram o celular, outras colocaram o celular dentro de sacolinhas isoladas, né? Não quiseram fazer isso. Mas, fica só essa sugestão aqui pra vocês. Quer ver um filme interessante, que tem um pouco a ver com o que a gente está falando ou vivendo hoje? Kingsman The Secret Service, né? Kingsman Serviço Secreto, o de 2015 é o primeiro, ok? Estou divulgando pra vocês o Kingsman 1, tá? O primeiro que foi divulgado. Tem a ver com essa história que nós estamos vendo, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto